Mandou um vermelhão pra tirar o zóio gordo da galera Rapaz, caminhão bonito, velho Kenny Word, hein Gabina baixa Olha o termo aqui Esse aqui é Kenny Word, gabina alta esse, ó Esse aí é gabina alta Rádio espanhol Soar galera, os caras ficam bravos, tirar o zóio gordo Tinta-feira todos, abraço Só máquina, só tem máquina quente Só caminhão top de linha, sentador Vamos ver que hora que é Aí ondoleta 73 graus aqui, que tá mais calor Transportadora, lá do outro lado Olha que caminhão que tem lá, ó Tá do outro lado Pegamos a Huawei aqui, mano, com a cabeça Hello guys Crazy Aí, ó, sem praca, ó Carretinha Vê se você acha a praca aí, ó Praca, para-choque Vê aí Que tenha Você ficava gravando aqui, os caras ficam loucos aí no Brasil Os caras infartam Kenny Word lá É um vorbo ali, bonita Filmar para os caras, né Freeline, ó Dá uma moto ali no canteiro, você viu Olha os caminhões do homem lá, ó Fiz lá, pia, né Freeline Ah, furou o pneu Ali também só tem caminhão, ó Olha que caminhão Tem hora que eu escuto os caras falarem que não tem caminhão à venda Tem um punhado Mas veja caminhão Segue nós Cristiano Faria, vulgo, mano, cabeça, brabo Arrumei um piloto agora, agora eu tô de copiloto Contratei um piloto E o drive, né Contratei um drive aí, ó E o drive, né Contratei um drive aí, tô andando do lado agora Positivo Passar a Kenny Ward ali, ó Concessionária de caminhão e uma em cima da outra Caminhão do... O que eu quero ver? Kenny Ward lá, ó Lá do outro lado, ó Tem caminhão do patrão lá novo, ó Lá, o Esther Frye, o azul lá, ó Caminhão até em cima das árvias, né O caminhão, ó Antes você vira o celular, você sabe ver caminhão em carreta Ali é a shop Aí é a shop, ó A Nike lá A Nike quer patrocinar eu? Se a Nike quiser patrocinar eu Vou dentro Aí vem a vorba ali e na frente vem a vorba Olha os Kenny Ward aí, ó Mandar um abraço pro Tapioca Abraço, Tapioca Ali também vende caminhão, ó Ela tem caminhão, tá percebendo? Olha que é caminhão à venda aí, ó Ali é transportadora, ó Lá é caminhão, lá vai vir a Piller Bill, hein Agora vai vir um monstro, hein Olha o Piller Bill lá, ó Piller Bill pendurado lá Tem dia eu falei pro Kaique, ó Tô dando o zoom Olha lá, olha lá o caminhão, Kaique, ó Piller Bill Aí tem uns no caminhão monstro, hein Ali tem os braba, hein Vai Segue nós aí, Instagram e YouTube Cristiano Faria Obo mano cabeça, o brabo A vorba tá lá na frente Quer ver a vorba? Vocês querem ver a vorba? Ah A vorba vai tá lá na frente Vai dar 5 minutos de vídeo Onde você olha é caminhão, molecada Carreta, caminhão, ó Qualquer viradinha que dá Vem só caminhão no vídeo Droga, velho Because I like droga, América América droga, nice A vorba, a vorba e a meca Onde que eu olhar você vê caminhão Aqui vai vir a associação, ó Só tem 2 vorbe, hein Vendendo um vorbe igual a água, velho Olha lá, Mac Associação, as caçambinhas de alumínio aí, ó Só tem caçamba top de alumínio aí, ó Olha aí, ó Aqui é vida, ó Ele pega um trailer e vai passear na América Tchau Olha que pista bonita, velho Cristiano, parei Aí não tem pedagem também Sem pedagem Sem pedagem, sem radar, sem nada Dora o pau Tá indo duro Pegamos a rodovia aqui, a 66 Só tem fazenda aqui agora Passou uns cabalos, uns boi ali E não filmei pra vocês, caramba Peraí, deixa eu pegar o celular pra filmar Meus amigos lá no Brasil As fazendas aí, ó Parece um castelo, velho Fazenda do cara aqui Olha aí, cada casa Rodovia 66 Esse menino lavou um jeep Jeep Oxe, jeep Oh, yes Rodovia 66 Essa aqui, ó Fazendona bonita, velho Braninha Capimzão tá verdinho aí, ó What, velho? What's that? Nice Farma, velho Nice Farma aqui, ó Cada fazenda bonita Tudo aberto, ó Casa do cara, aí Rodovia 66 Cortou com a Roma Corta os pedaços, aí Caraca Cada fazenda bonita pra esse lado, velho Braninha fazenda A mãe da casa ali, ó Tá vendo, ó Casarote ali da fazenda Primeira vez que eu passo pra cá Olha que é casa nas fazendas aí, ó Tem que ir filmando Aí eu vou vendo Vocês aí vendo aí também Depois eu ponho no YouTube lá Depois eu descarto o vídeo lá no YouTube E olha lá que casa bonita, velho Aquela outra lá, ó Que é uma fazenda Aqui que é fazenda, velho Passando só em fazenda agora aqui, ó Olha aí as vacas do cara aí, ó Segue nós aí, Cristiano Faria Vulgo, mano, cabeça, brabo Arrumei um piloto aí, ó Drive Hein, man, e o drive? Drive? As fazendas, cara Cada fazenda bonita Farma? Minha love, Farma As fazendas aí, ó Que tranquilo Que é a rota 66 Cortando o sertão, hein Sertão de Oklahoma Olha ali que da hora Energia? Energia? Silo? É soja, molecada Soja aí, ó Soja plantada Primeira vez que eu vejo uma plantação de soja Falava que eu não via plantação Vi uma Isso aí, soja? Soja, né? Ah Soja? Acho que é soja isso aí Prantada Da hora, velho Vai É soja plantada aí, ó Aí já vale Cabeça falou que não via plantação Vi uma de soja Olha o silo aí, ó Não tem nenhum caminhão carregando Olha o silo do cara aí, ó Mandou um abraço pro Tapioca Abraço, Tapioca Fica com Deus Prantação de soja Peguei o sertão Sertão de Oklahoma As fazendas, velho Tô indo lavar um jipe Fazenda bonita aqui, ó Preninha as fazendas Tem água, ó Olha o rio aí, ó Vai Fazenda Aquela fazendona de soja, ó Olha lá A casa do cara tá aqui, ó Olha o jipão Tamo lavando o jipe aqui, ó Vai Jipe do cara é da hora, molecada Mas a fazenda é mais Jipão da hora, velho Estribo, abre Jipe é da hora A casa tá atrás de mim A casa fica no meio do terreno Lá a soja, ó Chegou um caminhão lá, ó Lá a soja Soja dos dois lados E a casa tá no meio A casa tá atrás É lindo, companheiro Positivo Um abraço Segue nós Cristiano Faria Mais se jipe, velho Carretinha vai virar E sepa de uma casa, velho Pai, fazenda bonita, velho Do terreno é grande Olha lá O caminhão carregou lá Será que já moia a soja E vira óleo ali Acho que já colhe a soja E faz óleo lá, ó Tanque, ó Caminhão tanque Não tem cerca Aberta Sai na rua Vai, casa do cara lá É linda, moça Fazendão de soja O jipe, velho Aperta a rua Casa bonita, velho Vai A casa tá no meio Tem soja dos dois lados Acho que já moia aí, ó Já moia a soja aí, ó Ei, lá Entendendo nada Não carrega, né Vai Tchau, tchau 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 Tchau